A Copa do Mundo esse ano está ocorrendo na Rússia. E claro, você já deve ter feito a sua pesquisa sobre esse incrível país. Mas hoje eu tenho algo ainda mais incrível pra te contar. Você sabia que praticamente a vodka criou a União Soviética? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou a Caroline Ferreira, seja bem-vinda ao canal Fatos Desconhecidos. Você está na história por trás da história. Ela pode ser até mesmo russa, mas é a queridinha por todos no mundo inteiro. Com o passar dos séculos, a vodka caiu no gosto do povo, ultrapassou fronteiras e literalmente ganhou novas nacionalidades. Todo mundo maior de 18 anos, é claro, já provou da bebida. Uma vez na vida, pelo menos, né? Apesar de forte, ela fascina amantes de bebida alcoólica. Se você é um fã da bebida, que tal saber algumas curiosidades sobre ela? Que ela está em todas as festas e deixa qualquer um animado? Isso é certo. E tem um sabor forte e inconfundível, todo mundo já sabe. Aqui a gente está mais acostumado com a famosa mistura, seja com refrigerante ou sucos. Mas nos países do leste europeu, a vodka é a bebida pra ser tomada pura. Não é qualquer um que aguenta não, viu? A bebida é tão forte que chega a arder a garganta. Tem gente que acha até refrescante. Final de semana está chegando. Se você pensou em planejar uma festinha, vodka não pode faltar. Então vem comigo que eu vou te falar algumas das curiosidades sobre essa bebida super interessante. A vodka é uma bebida de centeio, batata ou trigo, que surgiu no final do século XV com a popularização da tecnologia de destilar. Ou seja, separar líquidos por meio da evaporação. A palavra vodka, que evoca no imaginário algo forte e devastador, tem um significado quase irônico em russo. Em russo significa aguinha, já imaginou? Só que não é muito parecido com aguinha não, porque você bebe e ela desce rasgando. Mas o termo só se firmou no fim do século XIX. Até então tinham muitos nomes, como vinho de centeio. Atenção pra essa poesia, tá? Lágrima de cereal. Já imaginou você pedir uma dose de lágrima de cereal? É, nessa época ela já havia sido substituída. Havia muito tempo no coração e também no fígado dos russos, tá? A bebida mais queridinha, a hidromel, a antiga bebida fermentada que levou à derrota frente aos mongóis. Em 1478, a Rússia, que começava a nascer como um estado nacional, tirou o domínio da vodka da igreja e criou um rentável monopólio sobre o produto. Sim, a igreja produzia a vodka, tá? Isso é uma coisa que você nunca imaginou. Isso já vem dos tempos antigos. As igrejas sempre foram responsáveis por produzir boa parte das bebidas que você e eu conhecemos. Até as tavernas pertenciam ao Kizar. No fim da década de 50, por exemplo, 46% do orçamento do governo vinha da bebida. Esse era o Império Russo, um lugar onde a vodka dava mais dinheiro para o governo do que trens e ferrovias. E, claro, o símbolo máximo da modernidade no século XIX. A época foi marcada também por mudanças implementadas no reinado de Alexandre II. Dois anos antes de Abraham Lincoln acabar com a escravidão nos Estados Unidos, ele libertou 22 milhões de servos russos em 1861. O Kizar lançou políticas econômicas mais progressistas e a indústria cresceu. A produção de vodka não estava nas mãos do Estado, mas nas mãos da nobreza, o que era muito mais interessante. Esse contexto favoreceu o fortalecimento dos primeiros grandes industriais do álcool. O mais famoso deles era o ex-servo Pjort Smirnoff, criador daquele que é hoje o destilado mais conhecido e consumido do mundo, a vodka Smirnoff. A bebida já estava estabelecida no cotidiano dos russos. Pedro, o Grande, instituiu o gole punitivo em seu reinado. Passa tempo aí que os atrasados e uma reunião eram supostamente forçados a entornar uma caneca de vodka. Àquela altura, os russos bebiam em negociações. Bebiam na colheita, na falta de dinheiro, pagavam em bebida, subornavam em bebida. A mulher entrou em trabalho de parto, dele vodka. O recém-nascido não para de chorar, vodka goela abaixo que é pra poder acalmar. E o governo estimulava isso. Desde o século XVIII, os impostos sobre o produto rendiam muito aos cofres públicos. Um terço das despesas estatais, incluindo todos os gastos militares, em tempos de paz, era pago com dinheiro de vodka. Mas ela não era querida por todos não, tá? Pelo contrário. Além da igreja, que desde que perdeu o direito da produção, tornou-se uma ferrenha opositora do álcool, havia grupos, cada vez mais barulhentos, que se levantavam contra o movimento da temperança, crescia no fim do século XIX, a fim de combater a já mundialmente notória embriaguez russa. Mas no século XX, a situação se complicou um pouquinho pra família real. Sabe por quê? O país perdera a guerra russo-japonesa em 1905, ano em que uma série de rebeliões se espalhou pelo território. E o estigma da vodka não havia diminuído. Mais uma vez, a bebida atrapalhou o desempenho. Generais japoneses reconheceram que boa parte das suas vitórias foram favorecidas porque os russos estavam embriagados. E isso não era desculpa pelo inverno não, eles estavam literalmente bêbados. Por isso, a guerra pela posse da Manchúria, a Rússia não conseguiu levar a boa dessa vez e o Japão saiu na frente. Já imaginou perder uma guerra porque se estava bêbado? Havia, inclusive, campanhas pela sobriedade. Mas, como a vodka era a principal fonte de renda do governo, na prática o consumo ainda era estimulado. A pressão aumentou ano a ano. O país estava em crise e Nicolau II desacreditado. Mas, com a Primeira Guerra Mundial em 1914, o povo voltou a se unir e apoiar o Kizar, que achava que a sobriedade era de suma importância no conflito. Para mobilizar a população, ele decretou a Lei Seca, a primeira do gênero na história. O Kizar queria livrar a Rússia do vício e parecia que podia conseguir. A população saiu da inércia bêbada para a sobriedade da noite para o dia. Uma das primeiras medidas de Mikhail Gorbachev, quando assumiu o poder em 1985, foi lançar uma forte campanha anti-álcool. Hoje, a vodka não tem um papel tão central na economia do país, representando de 2% a 5% do PIB da Rússia. Gostou de saber um pouquinho sobre a vodka e como ela foi responsável pela Rússia, que agora é sede da Copa do Mundo? Então, bora torcer para a nossa seleção e, claro, comemorar com a bebida dos anfitriões, tá? Não é pecado não, só um golezinho. Um grande abraço e até o próximo programa.